E aí, galera? Professor Cristiano Carvalho, canal Jiu-Jitsu Educacional. Eu quero agradecer muito a força de todos vocês. Nesse período de quarentena, eu pude intensificar um pouco o nosso trabalho nas redes sociais, no canal. Uma coisa que eu ainda não tinha feito, não tinha tido tempo pra fazer. Então, eu tô feliz de estar podendo canalizar essa energia, essa frustração também de não poder dar aula. Galera, é de coração que eu agradeço, porque me aliviou nesse período, por causa de tudo isso que a gente tá vivendo. Então, poder trabalhar um pouco no canal e nas redes sociais me aliviou, me ajudou. E, graças a vocês, que a gente tá aqui interagindo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre se tornar um praticante, um atleta, um lutador mais completo. É normal que cada um se sentir confortável em uma determinada situação no Jiu-Jitsu. Fazendo guarda, passando guarda, esperar teu oponente puxar pra você passar, puxar pra guarda pra você finalizar, pegar costas ou raspar, derrubar seu oponente. Eu posso ter preferência por gostar de dar queda, mas também posso me sentir muito confortável puxando pra guarda. Porém, se eu puxo pra guarda, caso eu raspe, eu tenho que trabalhar a passagem, porque senão eu vou voltar a ficar por baixo. E aí, a parte da psicologia esportiva explica que a gente busca, muitas vezes, a zona de conforto. Nosso cérebro busca, a gente não tá pensando nisso. Mas aí, às vezes, a gente tá ali num momento de pressão, precisando de uma base forte, de uma boa estabilidade e equilíbrio. Aí, por se sentir confortável na guarda, às vezes, seu oponente dá uma pressão, uma raspagem, uma inversão e você sai da posição. Porque seu subconsciente tá querendo te botar de costas no chão, fazendo guarda. Então, a gente tem que jogar contra o nosso oponente, mas também tem que jogar contra a nossa própria mente. Contra essas características naturais da nossa mente, do ser humano. Por exemplo, a zona de conforto. Também, a gente falou sobre a possibilidade de você atacar uma queda. E talvez, se você começar com um ritmo já forte, sacudindo a lapela do seu oponente, bate embaixo lá num outgare, né? Entra um outgare, quando ele botar uma perna pra trás, você troca pra um kataguruma. E aí, se você consegue uma queda, às vezes, no início da luta. Claro que ele vai tomar uma queda, vai bater ali e vai já tá na luta com você reagindo. Mas, mentalmente, emocionalmente, ele pode ficar abalado e demorar a voltar. E você aproveita esse tempo de desestabilidade emocional dele, mental, pra poder tirar vantagem disso. Sua estratégia. Se a gente tá falando de torneio de competição, a gente tem que pensar por esse ponto. Já praticantes, não. Mas, às vezes, na academia também se quer dar uma pressãozinha a mais no amigo. Usem também essas estratégias pra ficarem mais completos. Se você não tem oportunidade de treinar judô, treina de pé na sua academia. Ah, o treino começa de joelhos. Tudo bem. Quando tem um tempinho livre do treino e a galera já treinou, tá? Pô, você ficar fazendo entrada de queda, de come. Depois, fazer um treininho só de queda em pé. Não poder treinar judô não é uma desculpa, né? O lutador, ele não pode se garantir só onde ele tá bem. Até porque ele vai deixar de se desenvolver onde ele precisa, onde não tá bem, onde tá defasado. E aí ele fica indo pra zona de conforto, buscando ali. Ou não entende como psicologicamente isso funciona. E aceita que a mente dele leve ele de volta pra zona de conforto. Você puxou pra guarda, você raspa. Aí, beleza, passou um minuto e meio. Ele te raspa. Dois a dois. Aí você raspa. Quatro a dois pra você. Aí ele te raspa. Quatro a quatro. E aí começa a caminhar pro final da luta. Quem é que vai ganhar? Quem tiver a melhor estratégia? Segurar dois pontos no final. Teve a oportunidade de roubar o oponente. Caiu na guarda dele? Passa a guarda. Trabalhem forte. Eu depois que comecei a me ligar nisso, eu fiquei muito mais forte nas minhas passagens. Doutoreando, em pé de joelho, meia guarda. É porque quando eu ainda não tava maduro a esse ponto, eu às vezes aceitava muita posição. E até hoje aceito. Então é um exercício que a gente tem que tá sempre ali mentalizando a força. Qual é a situação do jiu-jitsu naquele momento. Se você puxou pra guarda, só dá pra fazer três coisas. Finalizar, pegar costas ou raspar. Ah, eu não tenho uma base boa? Ah, eu não passo muito bem. Então treina a passagem, pô. Faça exercícios físicos como tem aí no nosso canal, nas redes sociais aí. Pra fortalecer a sua base, o seu corpo, quadríceps femoral, glúteos, posterior da coxa, panturrilha. Valeu, galera? Então a força aí é pra galera ficar cada vez mais completo. Se vocês observarem, desde as antigas até agora tem lutadores cada vez mais completos. Isso aí faz parte também da evolução do jiu-jitsu. Só que cada vez mais essa quantidade vem aumentando. Da galerinha mais leve, todos eles devem trocar bem em pé, eu imagino. Mas eu, por exemplo, vi poucas vezes o Rafael Mendes trocar em pé, o Bruno Malfacini. Mas não duvido que eles tenham os recursos necessários pra trocar bem em pé. Mas a gente sabe que, às vezes, se sobressai um pouco também em situações de puxar pra guarda. Bruno Malfacini puxa pra guarda. Se puxarem ele, ele passa bem. Rafael Mendes, Guilhermes, Miao. Aí você vai subindo. Ebert, Merigali, Kainan, Hulk. Ou seja, o Loh. O Loh ainda é um pouco guardeiro, mas você vê. Puxa ele pra guarda. Pô, pera, passa. Não sei nem dizer o que ele faz melhor, na minha opinião. Se é passar ou se é raspar ou se é quedar. Aí tem o Ali, sinistro. Completão também, faz guarda, passa, derruba bem. Pô, aí o Bochecha, Rodolfo um pouco antes do Bochecha. Aí o Roger um pouco antes também. Cada vez lutadores mais completos, pô. Por exemplo, vou puxar aqui do feminino, Tayane Porfírio. Ela luta nas categorias mais pesadas, femininas. E, pô, vira em bola, faz pé no bíceps, guarda aberta e gira em cima dos ombros. Pô, sinistro. Rodolfo Vieira, que na época ganhou de marrom da galera no World Pro, depois de preta. Foi campeão mundial várias vezes. Aí veio o Bochecha muito rápido, muito rápido. Com o Jiu-Jitsu também muito dinâmico. Roger Grace. Aí tem esse moleque que a gente analisou aí o Jiu-Jitsu dele, Gustavo Braguinha. Pô, esse moleque sinistro. Melhora a sua guarda. Se você raspa bem, melhora a sua passagem. Se você não sabe berimbolar, pode treinar berimbolo. Principalmente se for da galera que ainda está atual e ativo. Não é bom você ir lutar com alguém e não saber quais são os jogos que estão rolando no momento atualmente. Quais são as tendências do Jiu-Jitsu. Tem tendências, pô. Não tivemos a tendência 50-50. Agora o uso da lapela, que passa por tudo que é lugar, vários fazendo. Ó, um outro leve aí também que eu falei que é muito completo. Que está com o canal irado. Márcio André, bora. Incrível. O moleque está com o canal maneiro. Estou acompanhando lá. Ele está inscrito no nosso canal. Márcio André, sinistro, sinistro. Passou a guarda do Cobrinha. Pô, ele fez aquela luta com o Rafael Mendes. Inclusive, eu acredito que o Márcio André vai ser o próximo campeão mundial aí nessas categorias. Agora, a dica para finalização é a seguinte. Constrição. Então, constrição é uma característica muito comum das serpentes. Elas abraçam a presa e quanto mais você respira, mais ela te aperta. E aí você não consegue voltar a respirar porque você vai só sendo mais apertado. Isso é constrição. Também tem um vídeo interessante para vocês, galera. Um canguru bota o outro para dormir. Como? Mesma coisa. Só que o canguru faz um clinch aqui, igual de Muay Thai, junto aos cotovelos. E mantém a constrição. E aí o outro canguru dorme. A constrição seria essa pressão contínua. Então, vamos lá. Mata-leão, certo? Dedos juntos. Porque isso aqui já ajuda na constrição. Se eu não fecho os dedos no mata-leão e pego com os dedos abertos no meu bíceps, eu já não estou trabalhando bem a constrição. Então, dedos fechados, dedos colados, polegar sempre junto. Mata-leão, você nunca empurra a cabeça do cara aqui, né? Você não tem que empurrar. Só vai fechar com a faca do braço atrás, virando a palma da mão para você. Aí, ao invés de você ficar fazendo isso, ó. O que você faz? Depois de encaixar, você faz isso, ó. E mantém, mantém, mantém. Pum, até pegar. Então, essa é a dica para a finalização. Valeu, galera? E é isso aí, galera. Mais uma vez, quero só agradecer. 700 inscritos no canal. Eu acredito que a gente vai chegar a mil em breve. Obrigado a todos que dão essa moral para a gente. Amigos, familiares, alunos, familiares de alunos, colaboradores. Então, galera, eu só tenho a agradecer a vocês todos. Muito obrigado pela força. Tamo junto. Canal Jiu-Jitsu Educacional. Professor Cristiano Carvalho. Até a próxima. Ouça! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL